Salve galera, beleza? E quem tá falando? Eu acho que o vídeo trazendo pra vocês aqui mais um vídeo E mano, esse vídeo aqui, eu não vi nenhum canal, então pouca gente notou Porque os youtubers aí, eles acabam jogando os modos que é hora do rush aí na segunda E o que eu percebi? Esse hora do rush que agora tem, vamos dizer, um ciclo de tempo, tá ligado? O que tá de dia aí, começa a chover, tá ligado? E começa a ficar tudo muito claro O gráfico tá muito top, eu tô jogando o sombra, tá ligado? Tá com tudo ativado, o sombra tá com o fps Ultra brilho, tá ligado? Mas o sombra tá desativado e o sombra acho que não vai fazer diferença, entende? Isso vai ficar um pouco mais escuro, um pouquinho mais realista, né? Mas só que, se bem que quando tá chovendo, fica tudo escuro, né? Você não consegue ver a sombra porque não tem muita claridade Mas beleza, então, vocês estão vendo aqui que tá tudo normal E mano, agora eu fui entender o porquê que tem essas nuvens assim O gráfico tá mó bonito aqui de cima Aí você chega lá embaixo e não tá, e você olha pro céu, tá muito lindo o céu Mas não acontece nada, entende? Mano, ninguém percebeu que só, se eu não me engano, é só na hora do rush, não sei se tem na clássica Que veio uma atualização aí de, se não me engano, 18 MB e por aí, entendeu? E daí quem atualizou aí, já sabe, né? Quem viu, viu, quem não viu, eu tô gravando aqui pra mostrar pra vocês Eu tenho até outro vídeo pra postar já amanhã, né? Que era pra ser hoje, mas eu vou adiantar pra amanhã aquele vídeo Mano, só olha, tá de dia ainda aqui E eu vi que no final da partida também volta a ficar de dia E até o som do jogo fica diferente Até o som do jogo fica mais realista Como se você estivesse pisando mesmo No molhado, tá ligado? Quando chove, você pisa Onde que choveu Mano, o barulho é igualzinho Entende? E quando você tá dentro da casa, faz aquele eco Entende que a chuva tá do lado de fora e tal Mano, vou mostrar pra vocês aqui Eu não tô conseguindo ouvir na edição Mas eu sei como é que é Que eu joguei três partidas Uma eu não coloquei pra gravar Eu coloquei pra gravar Nem deu pra mostrar que já tá no meio da chuva já, né? Então Aí coloquei outra pra gravar Só que eu não sobrevivi até o final Porque o cara Eu não sei se era hack ou o que que era, né? Então Eu acabei morrendo como vocês já adivinharam, né? Então eu tô aqui pra atualizar outra partida Daquele jeito E nessa aqui eu consegui mostrar, tá ligado? Eu não fiz boiar, mas fiquei ali em terceira Eu boiei por causa de uma bobeira aí Por causa que eu achei que eu tava tomando tiro De um cara que eu tava cover, tá ligado? Que tinha o cara na minha frente Mas eu tava tomando tiro do outro Que tava em cima do morro, entende? Eu não quis gastar gelo, né? Eu também nem vi na minha cabeça De gastar gelo Porque o que eu queria Eu vou deixar bem claro aqui O que eu quero É mostrar pra vocês a chuva Se quer que eu faça boiar Aí, mano Aí eu jogo ranqueada Tá ligado? Porque na ranqueada não tem isso aqui E, mano, se lançar esse daqui na ranqueada Aí o bagulho vai ficar top Comenta aí se vocês vão Tipo, se vocês gostaram Assiste o vídeo até o final Assiste o vídeo até o final Por causa que, mano Não é de repente Começa a chover do nada Olha lá Já tá começando já Olha lá Tá vendo? Mano, olha essa chuva aí Tá fina ainda Tá ligado? O bagulho O bagulho vem Não, não Vocês vão ver Vocês vão ver que agora O bagulho vai virar tempestade cabulosa Já tá começando a escurecer Já tava pra ver aquelas nuvens brilhando O sol Cadê o sol? O sol já tá sumindo Olha lá Tá ficando meio escuro o chão Olha lá Olha as gotas Vocês vão escutar, mano Quando eu ficar andando assim Vocês estão escutando o bagulho da chuva aí Que eu sei Porque na edição não dá pra ouvir Mas vocês estão ouvindo Beleza? Mano, olha lá Já tá tudo nublado Quase tudo Isso aqui ainda fica mais nublado ainda Relaxa aqui Ainda não tá nublado Mano, eu gostei muito desse clima aqui E se eu não me engano é no Fortnite que tem Só que chega a chover Ele fica trocando, entendeu? De dia vira noite Eu acho Não tenho certeza Mano, é muito top isso daqui Eu vi lá Olha lá Tudo escuro já Nublou Olha, mano Ficou muito parecido Com o clima, se eu não me engano Do terceiro passe Quem lembra do terceiro passe Que era Aquele passe Daqueles caras mascarados lá Tá ligado? Que parecia Ó O tiro não mudou Pelo que eu vi Que tiro não mudou O barulho do tiro Aquele passe Como que é o nome? Não é bem Não é um antibomba É tipo um antibomba Só que bem mais top Que tem aquele jipe vermelho Bem mais top não existe Melhor, tá ligado? Aquele passe melhor Que não Os passes antigamente não tem mais, né? Esse passe aí eu gostei Mas as skin As skin Meu Deus As skin decepcionou A única coisa que eu gostei assim Mano, é que A máscara, tá ligado? A máscara combinou Como é que combinou? Parece, né? Do terceiro passe até É o que mais chegou perto Do terceiro passe É esse aqui E mano Como eu gostei muito Do terceiro passe Falei, ah Vou ter que comprar Esse passe aqui Então eu até comprei Mano Eu comprei Sei lá no segundo dia Mas hoje eu não quero mostrar passe Entendeu? Quando eu quero mostrar passe Eu coloco no título do vídeo Que é passe Hoje eu tô mostrando o quê? Fala aí Qual que é Que eu tô mostrando? Tô mostrando o clima Que agora Não, agora eu virei Aquelas tiazinhas lá do clima Tá ligado? O clima hoje Aqui na grande de São Paulo É 89 graus 89 graus 89 graus Eita Aí dá pra até fazer torrada Coloca o ovo assim na rua E começa até a torrar Torrar não Começa a fritar o ovo Só colocar um óleo E o ovo aí Aí espera um minutinho Olha o louco Olha que puxadão de capa É algid É algidão Ele é bom Aí eu não sou não Até rimou Não Hoje eu tô inspirado É Mas eu morri ali A parte que eu morri Tô até pensando em cortar Porque olha Olha Deixa quieta A parte que eu morri Ainda não chegou Então mano Olha como é que ficou top Essa chuva Comenta aqui se vocês gostou Mano Na minha opinião Tá muito top Muito top mesmo Só que só tem no Hora do rush Entende Na hora do rush Só tem segunda Do meio dia Às É Do meio dia À meia noite Se eu não me engano Tenho certeza Meio dia À meia noite Eu ia falar do meio dia Às oito horas Mas se eu não me engano É do meio dia À meia noite Entendeu Então mano É muito top Esse jogo aqui Esse modo Na verdade né Esse jogo Não Olha lá Já tá ficando de dia mano E aqui só tem coisa nível 3 É muito bom pra treinar Tá ligado Só que o bom O problema na verdade É que tem pouca gente E a safe é pequena Mas de resto Ó É top Olha lá Já tá de dia Não tá mais chovendo Não tem mais barulho de chuva Eita Quase que eu caio aqui Não é tropica Mas não cai Relaxa Ó Como é que tá top mano Já mostrei o que tinha que mostrar Que se eu não me engano Agora não acontece mais nada Porque já acaba a partida Olha lá Tem cara atirando ali Agora que eu vou morrer mano Não Olha Eu achei que ele tava gastando Bala do lança Não imaginei que ia ter alguém Lá em cima do morro Aí tá Eu saí correndo aqui Puxei a cross Botar Não achei ninguém Ó Puxei SVD Tentei subir capa Não consegui ir Né Porque eu tô Daquele jeito Aí ó Puxei gelo Não quis botar Porque eu também Tirei tudo Contra o lado aí Que eu não sei nem da onde Mano Como é que nem eu falei O que eu queria Era mostrar esse clima aí De chuva e tal Mano Foi isso daí Eu consegui fazer o que eu queria Nesse vídeo E é que nem eu falei Que se eu quiser fazer buial Vou na rank Não na clássica Valeu, falou e fui Deixa o seu like e compartilha Tchau Tchau Tchau